Na manhã de hoje o repórter Pado Araújo pegou com exclusividade o momento da chegada de um dos presos da operação cerco fechado. Coloca no ar o Padoé. Nossa reportagem acompanhando a movimentação aqui desta cidade. Atenção, olho no lance. Viatura da polícia civil. Um preso sendo trazido aqui para a realização de exames. Corpo de delito. Aí o rapaz algemado. Não saber detalhes dessa ocorrência. No pique. Atenção, só merecer um favor do senhor. O que aconteceu, conte aí? Você está acusado de qual crime? Não posso nem falar. O crime? É tráfico. Tráfico, né? Essa equipe aqui da polícia de qual? Denarque. Denarque. Seu nome? Ancião. Morador da onde? Guilherme Rossetti. Você confirma? Aí o rapaz, o senhor algemado, envolvido com tráfico de drogas. E nossa reportagem de olho na cidade, monitorando os acontecimentos nas lentes do repórter cinematográfico Francisco Pontes. Edição de Clayton Watson. Padraújo, para a grandona da comunicação, para a rede e-mail. Música Música Música